Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em alguns minutos. O meu nome é Ana, muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. No vídeo de hoje eu tenho mais um texto da série Aprender Inglês com Textos e Diálogos e o vídeo vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou deixar o áudio aqui para você ouvir, praticar o seu listening, tentar entender e quando o áudio acabar eu vou trazer a transcrição, realizar a leitura, tradução e explicação, tá bom? Antes do áudio eu gostaria de te pedir para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações porque assim você fica por dentro de todo o conteúdo que eu posto aqui. Comenta, compartilha porque isso me ajuda bastante, tá bom? Então vou deixar o áudio aqui agora, se concentre e até daqui a pouco. 3 City cabs Yes, I need a taxi to the train station, please. I'm at 817 Iowa Avenue. For how many passengers? Just me. Sure, and do you want it right now? Yes, as soon as you can, please. I'm in a hurry. I have to catch a train. What time is your train? It's at 3 o'clock. No problem. Oh, and how much is it from here by taxi? It will be about $15. Thanks. And your taxi number will be 49178. 4 City cabs. City cabs. City cabs. Yes, I'd like a cab to the hospital, please. Sure. Do you have an emergency? No, but I need to get there in a hurry. My friend has just had a baby. I want to take her some flowers. It won't take long to get there. Is there just one passenger? Yes, that's right. Oh, and I'm at 121st Avenue. Okay. There will be a taxi at your door in three minutes. The taxi number is 5399. Thanks. And about how much is the fare? It will cost you about $18. Thanks. Olá, novamente. Já estou com a transcrição do áudio que você acabou de ouvir. E, na verdade, né, no vídeo passado eu tinha o diálogo 1 e o 2. E no vídeo de hoje eu tenho o 3 e o 4. Então, se você não viu o último vídeo, eu vou deixar relacionado aqui. Tá bom? Olha só, então. City cabs. Yes, I need a taxi to the train station, please. I'm at 817 Iowa Avenue. For how many passengers? Just me. Sure. And do you want it right now? Yes, as soon as you can, please. I'm in a hurry. I have to catch a train. What time is your train? It's at 3 o'clock. No problem. Oh, and how much is it from here by taxi? It will be about $15. Thanks. And your taxi number will be 49178. City cabs. Yes, I'd like a cab to the hospital, please. Sure. Do you have an emergency? No, but I need to get there in a hurry. My friend has just had a baby. I want to take her some flowers. It won't take long to get there. Is there just one passenger? Yes, that's right. Oh, and I'm at 121st Avenue. Okay? There will be a taxi at your door in three minutes. The taxi number is 5399. Thanks. And about how much is the fare? It will cost you about $18. Thanks. Very good. Então, né, novamente, são pessoas aí solicitando táxis, né? City cabs. City cabs. A pessoa atende e fala city cabs. City cabs é o nome do estabelecimento. Lembrando que cab é outro jeito de falar táxi em inglês. Então, táxis urbanos, mas enfim. Yes, I need a taxi to the train station, please. Yes, I need a taxi to the train station, please. Sim. Eu preciso de um táxi para a estação de trem, por favor. Train station, estação de trem, por favor. I'm at 817 Iowa Avenue. I'm at 817 Iowa Avenue. Eu estou na Avenida Iowa, número 817. Isso aqui é o seu endereço da pessoa, né? Então, Avenue, Avenida, Iowa é o nome. E 817 o número. Eu estou no 817, Avenida Iowa. Para quantos passageiros? How many quantidade, né? Então, para quantos passageiros? Lembrando que many a gente usa para contáveis. Então, for how many passengers? Para quantos passageiros? Just me. Just me. Apenas eu, né? Somente eu. Just me. Só eu mesmo. Sure. Claro. Sure. Claro. And do you want it right now? And do you want it right now? E você quer isso? Right now? Right now? Neste momento? Exatamente agora? And do you want it right now? E você quer para agora mesmo? Yes. As soon as you can, please. Yes. As soon as you can, please. As soon as you can. O mais rápido. As soon as. O mais rápido you can que você puder. Please. Por favor. Então, sim. O mais rápido que você puder. Por favor. I'm in a hurry. I'm in a hurry. Eu estou com pressa. I'm in a hurry. Eu estou com pressa. I have to catch a train. I have to catch a train. Eu tenho que pegar um trem. I have to catch a train. Eu tenho que pegar um trem. What time is your train? What time is your train? E qual é o horário do seu trem? Que horas é o seu trem? What time is your train? Que horas é o seu trem? It's at three o'clock. It's at three o'clock. É as três em ponto. It's at three o'clock. É as três em ponto. No problem. No problem. Sem problemas. No problem. Sem problemas. Oh, and how much is it from here by taxi? Oh, and how much is it from here by taxi? Oh, e quanto é, né? Quanto custa? How much? Quanto é? Is it from here by taxi? E quanto é daqui de táxi, né? Quanto é que vai dar de táxi daqui, daqui até a estação de trem? How much? Quanto é? Lembrando que much a gente usa para incontáveis e mean a gente usa para contáveis, substantivos, né? Contáveis e incontáveis. Então, how much is it from here by taxi? E quanto que custa daqui de táxi, daqui até a estação? It will be about fifteen dollars. It will be about fifteen dollars. Será cerca de quinze dólares. It will be about fifteen dollars. Será cerca, oh, will be futuro, né? Então, será cerca de quinze dólares. Thanks, obrigado. Thanks, obrigado, porque ele é homem, né? Então, obrigado. And your taxi number will be 49178. And your taxi number will be 49178. E o número do seu táxi, oh, taxi number, o número do seu táxi, será 49178. E o número do seu táxi será 49178. Very good. City cabs? City cabs? Yes, I'd like a cab to the hospital, please. Yes, I'd like a cab to the hospital, please. Sim. Eu gostaria de um táxi até o hospital, por favor. I'd like a cab to the hospital, please. Eu gostaria de um táxi até o hospital, por favor. Sure, claro. Sure, claro. Do you have an emergency? Do you have an emergency? Você tem uma emergência? Do you have an emergency? Você tem uma emergência? No, but I need to get there in a hurry. No, but I need to get there in a hurry. Não. Mas eu preciso chegar lá com pressa, né? Eu preciso chegar lá rápido. O que é que acontece? Get é um verbo, né? Que tem muitos usos, muitos significados, muitas aplicações. Então, a gente sempre precisa dar uma olhada no contexto pra entender melhor o que ele significa. There, local, né? É o que não está aqui. Então, get there, chegar lá. Eu preciso chegar lá com pressa. Eu preciso chegar lá rápido. My friend has just had a baby. My friend has just had a baby. Minha amiga acabou de ter um bebê. My friend has just had a baby. Minha amiga acabou de ter um bebê. I want to take her some flowers. I want to take her some flowers. Eu quero levar pra ela algumas flores. I want to take her some flowers. Eu quero levar pra ela algumas flores. Eu quero levar flores pra ela, né? You won't take long to get there. You won't take long to get there. You won't take long to get there. Won't, will not. Então, não take long, demorar. Levar tempo, né? Demorar. Então, you won't take long. Não vai demorar pra chegar lá. You won't take long to get there. Não vai demorar pra chegar lá. Is there just one passenger? Existe apenas um passageiro? Existe apenas um passageiro? Só tem um passageiro? É só um passageiro? Yes, that's right. Yes, that's right. Sim, isso está correto. Sim, está certo. E eu estou na centésima vigésima primeira avenida. Em inglês, o último número é o número que recebe a condição de ordinal, tá? Então, eu vou falar 120, normal, como se fosse 120. E aí, o último número, eu aplico a condição de ordinal. Então, 121st Avenue. A centésima vigésima primeira avenida, né? No português. Então, mas aqui é só o endereço. Então, eu estou na avenida 121, na centésima vigésima primeira avenida. É só o endereço. Ok. There will be a taxi at your door in three minutes. Ok? There will be a taxi at your door in three minutes. There will be, haverá, existirá um taxi na sua porta, your door, na sua porta, in three minutes. Em três minutos. The taxi number is 5399. The taxi number is 5399. O número do taxi é 5399. Thanks, obrigada. Thanks, obrigada. And about how much is the fare? And about how much is the fare? Fare é a taxa, né? Então, e cerca de quanto? About how much? Cerca de quanto é a taxa? O preço também, né? It will cost you about 18 dollars. It will cost you about 18 dollars. Vai custar a você cerca de 18 dólares. It will cost you, vai custar a você, about 18 dollars. Cerca de 18 dólares. Thanks. Obrigada. Thanks. Obrigada. Very good. Então, eu vou deixar o áudio aqui outra vez, para você ouvir e praticar o seu listening. Se você quiser fazer download do áudio juntamente com o texto ou tradução, é só você visitar o nosso site. Para acessar o site, basta clicar no link que fica ou na descrição ou fixado no primeiro comentário. Tá bom? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Bons estudos. E até o próximo vídeo. 3 City cabs. Sim. Eu preciso de um taxi para a train station, por favor. Eu estou em 817 Iowa Avenue. Para quantos passagens? Só eu. Claro. E você quer agora? Sim. As soon as você pode, por favor. Eu estou em um prazer. Eu tenho que pegar a train. O que hora é o seu train? É o 3. No problemão. Oh, e como é que é isso aqui por aqui? É um pouco de R$15. Obrigado. E o seu número número vai ser 49178. 4 City cabs. Sim. Eu gostaria de um cab para o hospital, por favor. Claro. Você tem uma emergência? Não, mas eu preciso de um prazer em uma hora. Meu amigo acabou de ter um bebê. Eu quero pegar ela alguns flores. Não vai ter muito tempo para chegar lá. É só um passeio? Sim, é certo. E eu estou em 121st Avenue. Ok. Eu vou ter um taxi na sua porta em 3 minutos. O taxe número é 5399. Obrigado. E sobre quanto quanto é o fare? É custa você sobre R$18. Obrigado. 3 É custa você sobre R$15. E o taxe número vai ser 49178. 4 Cidade cabs. Cidade cabs. Sim. Eu quero que a cab para o hospital, por favor. Sim. Você tem uma emergência? Não, mas eu preciso de um prazer em uma hora. Meu amigo acabou de ter um bebê. Eu quero que ela tenha um bebê. Não vai ter muito tempo para chegar lá. É só um passeio? Sim. E eu estou em 121st Avenue. Ok. Tem um passeio na sua porta em 3 minutos. O taxe número é 5399. Obrigado. E sobre quanto quanto é o fare? É custa você sobre R$18. Obrigado. E sobre quanto é o preço?